Rapaz, o assunto é só, você vê, tem hora que a gente tem que dar um castiguinho assim de menino pequeno, né? Avestruz não é diferente. Esses dois aí estavam atentando, mas você vê que tá uma ninhada. Ninhada de Avestruz é 20, 25 fioto, né? Tá uma ninhada grande e esses dois eram os mais atentados. Ela falou, ah é? Vou dar um castigo no seis, olha lá. Botou nos vão dos dedos ali pelo pescoço preso, rapaz, e vai ficar de castigo, né? É uma disciplina, né rapaz?